Olá meus queridos companheiros apaixonados por história, aqui é Joana Oliveira e no canal Diário da História de hoje iremos conhecer a biografia da rainha Isabel de Agolema, o tema desse vídeo foi indicado pela inscrita Mary of York, desde já agradeço por sua companhia. Isabel teria nascido no ano de 1186 ou 1188, ela era filha de Adhemar II, conde de Angolema e de Alice de Kutney, neta do rei Luís VI da França. Como nobre, Isabel provavelmente viveu uma vida protegida e privilegiada, com acesso a conforto e luxo. Não existem informações precisas sobre a infância de Isabel, mas como era comum na época, especialmente para mulheres da nobreza, era necessário que as meninas fossem bem instruídas. Desde cedo, Isabel foi preparada para se tornar uma esposa de um nobre, mas o destino lhe reservava uma posição mais elevada, a de rainha da Inglaterra. Isabel foi instruída na leitura e escrita em latim e francês, etiqueta e de como interagir com os membros da corte, algo que a beneficiaria no futuro durante os eventos públicos na corte inglesa. Desde muito jovem, Isabel foi prometida em casamento a Hugo X de Lusians, um nobre e influente. Esse noivado tinha como objetivo acabar com a rivalidade entre os Lusians e os condes de Angolema. Contudo, algo inesperado aconteceu e interrompeu o casamento de Isabel e Hugo. Quando Isabel tinha 12 anos, foi raptada pelo rei da Inglaterra João I ou João sem terra. Esse ato audacioso e controverso mudou drasticamente o curso de sua vida, levando-a a se tornar a rainha da Inglaterra. O rapto de Isabel foi um evento marcante em sua vida e na história da Inglaterra, pois gerou grande instabilidade política e religiosa no reinado do rei João. Não se sabe ao certo o porquê de João ter escolhido Isabel. Crônicos que viveram na época em que João I governava, sugeriram que o rei tinha se apaixonado profundamente por Isabel, pois ela era retratada como uma jovem muito bela. Além de possuir uma beleza exuberante, a jovem era herdeira das terras de Angolema, algo que também interessava o rei inglês, pois se ele se casasse com ela, adquiria uma rota-chave entre Portiez e a Gasconha, o que aumentava significamente seu domínio sobre a Quitânia. O rei João I nunca compensou Hugo X pelo rapto de sua noiva e isso resultou em uma revolta organizada pelos familiares de Hugo, mas que foi rapidamente suprimida pelo monarca inglês. Para se casar com Isabel, o rei João pediu a intervenção do Papa Inocencio III para anular o noivado anterior da moça e a permissão para se casar com ele. Após ser concedida a permissão papal, Isabel e João se casaram no dia 24 de agosto de 1200. Isabel foi coroada rainha consorte no dia 8 de outubro de 1200 na badia de Westminster. O casamento de Isabel e João não foi consumado inicialmente, pois Isabel era muito nova. O rei teria tratado Isabel mais como uma criança do que como uma esposa. Quando ela não estava na corte com o rei, Isabel passava um tempo no castelo de Melbourne ou na casa da primeira esposa do monarca, Isabela de Gloucester, em Winchester. Quando Isabel se casou com João, foi prometido que ela receberia terras e propriedades, mas seu marido os concedeu aos nobres e confiscou os aluguéis para si mesmo. Isabel também nunca recebeu o obrigatório ouro da rainha, do qual suas predecessoras Eleonor da Quitânia e Benegara de Navarra se beneficiaram. Em 1207, seu marido decretou que o ouro da rainha não seria pago a Isabel e embolsou dinheiro para si. Isabel teria sido uma rainha impopular, sendo constantemente acusada de estar associada com o governo autoritário e cruel de João I. Cronistas da época relataram que o rei passava as manhãs na cama da rainha, ao invés de estar cuidando dos negócios de Estado. Tais escritos propagavam a ideia de que Isabel era uma mulher sedutora e que exercia muita influência sobre o marido. Sendo isso verdade ou não, é fato que o rei João I não era um marido fiel, pois teve muitas amantes. Mesmo sabendo da infidelidade do marido, Isabel tentava manter a estabilidade de seu casamento e cumprir com sua obrigação de rainha, que era produzir muitos herdeiros para o trono. O casal teve ao todo cinco filhos juntos, sendo o mais velho Henrique III, sucessor de seu pai no ano de 1216. Após se casar com Isabel, o rei João foi duramente criticado pelos nobres, que diziam que ele estava preso nos lençóis da esposa. Embora não tivesse um papel político formal, Isabel exerceu uma influência significativa sobre João, aconselhando-o em diversas ocasiões e mediando conflitos. A influência de Isabel de Angolema na decisão de João Sem Terra de assinar a Magna Carta é um tema que continua a gerar debates entre os historiadores. Não há registros históricos que comprovem uma ação direta da rainha e a assinatura do documento. No entanto, podemos analisar alguns fatores que podem ter contribuído para seu papel neste evento histórico. O reinado de João foi marcado por grande instabilidade, tanto internamente quanto nas relações com a França. A insatisfação dos barões ingleses com o governo de João era crescente e a assinatura da Magna Carta foi o resultado de uma longa série de conflitos entre o rei e os barões. A Magna Carta era um documento que consistia em uma série de premissas que limitavam o poder do rei e garantiam os direitos dos nobres. Como rainha consorte, Isabel tinha acesso livre ao rei e podia influenciar suas decisões. A jovem rainha possuía uma personalidade forte e um grande poder de persuasão, o que ela poderia ter usado para mediar conflitos e acalmar o comportamento tempestuoso de João I, evitando assim uma confrontação aberta com os nobres. É possível que Isabel tivesse seus próprios interesses na assinatura da Magna Carta. Um reinado mais estável poderia garantir a segurança de sua família e fortalecer a posição de seu filho, o futuro Henrique III, no trono da Inglaterra. É importante ressaltar que não existem documentos ou relatos que comprovem que Isabel teve um papel ativo nas negociações que levaram à assinatura da Magna Carta, mas sua influência sobre o rei, sua personalidade forte e seus interesses pessoais podem ter contribuído para a elaboração desse documento. Isabel possuía uma alta posição na corte, mas suas ações e dinheiro eram rigorosamente controlados por seu marido e sua situação não melhorou após a morte de João I em 1216. Isabel participou da coroação de seu filho na Catedral de Gloucester, no dia 28 de outubro de 1216. Um conselho de regência foi estabelecido para Henrique III, já que o menino não tinha idade para governar, mas Isabel não foi incluída. Não foi permitido que Isabel exercesse um papel político no governo do novo rei, provavelmente por causa de sua impopularidade na Inglaterra e por sua falta de experiência política. Além disso, Isabel teve contato limitado com seus outros filhos, pois eles viviam em lares separados e não foi permitido que ela fosse responsável por sua supervisão ou educação, deixando a Rainha Viúva bastante isolada. Após a coroação de Henrique III, Isabel voltou para Angolema. Olá meus queridos companheiros apaixonados por história, uma paradinha rápida aqui para pedir o seu like e também pedir para que você se inscreva no canal. Desde já agradeço muito pela sua companhia e se você puder também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isabel, agora viúva, reencontrou seu antigo noivo, Hugo X, para apresentar sua filha, Joana de 9 anos, que foi prometida em casamento a ele. Contudo, Hugo nunca esqueceu Isabel e a pediu em casamento. Isabel chocou toda a Inglaterra ao se casar com o noivo de sua própria filha. Isabel escreveu para seu filho, Henrique III, explicando o motivo de ter se casado com Hugo. Isabel teria alegado que Hugo permaneceu sozinho e sem herdeiros e seus amigos nobres, que eram contra sua união com Joana, pelo fato dela ser muito jovem, teriam o aconselhado a se casar com uma mulher que ele pudesse rapidamente ter herdeiros e foi sugerido que ele se casasse com Isabel. Isabel explicou que aceitou o pedido de Hugo para beneficiar a Inglaterra com as terras que seriam adquiridas com o matrimônio. O compromisso de Joana e Hugo foi desfeito e ela voltou para a Inglaterra e acabou se casando com Alexandre II da Escócia em 1221. O casamento de Isabel e Hugo aconteceu sem a permissão do rei Henrique III. Isso resultou no confisco de suas terras e de sua pensão. Isabel usou de sua influência para adquirir suas terras e pensão de volta. Mas o parlamento inglês concordou em restaurar somente uma parte da pensão da rainha viúva, porém suas terras continuariam apreendidas. Numa maneira de conseguir a aprovação de Henrique III, Isabel o apoiou na invasão da Normandia, mas depois falhou em apoiá-lo durante sua permanência no território. No seu segundo casamento, Isabel desfrutou de mais liberdade do que do primeiro. Mas isso não quer dizer que a união foi tranquila. Hugo era infiel e o casal discutia constantemente. Em 1244, Isabel foi acusada de conspirar contra o rei francês Luís IX, o envenenando. Contudo, ela conseguiu fugir para uma abadia em Futebol, na França, onde permaneceu escondida por dois anos. No dia 4 de junho de 1246, Isabel de Angolema faleceu. Hugo, seu segundo marido, faleceu três anos depois, numa cruzada. A maioria de seus filhos do segundo casamento retornou à Inglaterra para a corte de seu meu irmão Henrique III. Quando Isabel faleceu, foi homenageada pelo filho Henrique III, que colocou na lápide de sua mãe a inscrição Isabel de Angolema, nunca houve uma mulher tão bela. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!